Música 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 Obrigada Música 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 Ele avisa? Música 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 Ok! 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 Boa noite. Muito bom. Não sei se tá alto pra caralho. E aí, Gula? É! Ai, ai, ai! Muito bom! É, não é de boa, tá? Duper! Duper de boa! Só um looping? É, não é? Só um gira, né? De boa! De boa! Calma! Amor de Deus! É! E aí E aí E aí E aí E aí E aí